Tô alimentando o papagaio Ele assustou Esse é igual a de uma melancia, viu? Olha a bagunça que ele faz Né, louro? Né, louro? Chupa uma melancia, né? É bom? É bom, louro? Chupa a melancia Você faz a maior bagunça do seu puleiro O buchinho tá cheio, né? Tanta melancia Né, louro? Oh, magua da melancia, olha Né, louro? Dá um tchau pra galera, dá? Tchau Tchau Tchau, louro Não, mas aí quando come Não fala nada Só sabe de encher o buchinho, né, lourinho? Fala aí, querido Agora, querido